Até de pirônia tá faltando ali nas farmácias populares. São medicamentos também pra tratamento de doenças crônicas ou até de sintomas mais leves. Além disso, pelo menos oito estados e o Distrito Federal enfrentam a falta de contraste pra exames como tomografias. E sobre esse cenário que a gente vai conversar agora ao vivo com a Débora Melec, que é representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos do Conselho Nacional de Saúde. Débora, muito bem-vinda ao Live CNN. Boa tarde. Boa tarde. Como vamos? Vamos bem. Débora, o Ministério da Saúde alega que há uma crise global. O que está acontecendo pra faltar remédio tão básico? Na verdade, eu coloco como três grandes eixos principais e que o governo federal precisa tomar uma atitude com a máxima urgência. observando previamente que não são ações desconectadas, elas precisam ser simultâneas pra nós termos um resultado positivo, né? O primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês é que o Brasil tem uma dependência externa muito grande. Ainda hoje nós dependemos, pelo menos, de 90% dos insumos farmacêuticos provenientes da China e da Índia. E aí, junto a esse contexto de dependência de insumos externos, e quando a gente se vê diante de guerras, como está agora na Ucrânia, isso acaba refletindo diretamente no nosso país. E isso é bastante grave, e por isso existe a necessidade do Brasil buscar a sua autossuficiência. E o que eu quero dizer com a sua autossuficiência? No sentido de que nós precisamos retomar com muita força o chamado complexo econômico-industrial da saúde, que é um grande complexo que articula a prestação de serviços, as políticas públicas, fortalece os nossos laboratórios oficiais, né? Pra produção pública, mas de certo, isso são questões que vêm para o segundo grande eixo que nos causa o desafio, que diz respeito ao desfinanciamento da saúde, né? Desde a EC95, em 2016, e com a continuidade de retiradas de recursos para a saúde, isso impacta diretamente também no processo de produção de medicamentos. E um terceiro grande eixo que eu compartilho é que existe uma necessidade de uma agenda regulatória dos preços dos medicamentos. Hoje nós temos a CIMED, com a Secretaria da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, mas precisamos avançar para uma agenda regulatória, realmente, para que a gente possa dirimir os problemas que tem entre a tabela da CIMED e a prática real de mercado. Então, esses, assim, inicialmente, três principais eixos que causam e cada vez está numa piora muito grande, um grande caos de acesso a medicamentos, o que está em jogo são vidas, né? Certeza. Você citou a dipirona, mas também estamos tendo falta de soro fisiológico, a insulina, anestésicos e outros que podem salvar vidas de forma imediata. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Débora. Na prática, o que falta de tão básico, além desses medicamentos que você citou, e como que está a realidade, né, para os profissionais viverem com essa ausência de medicamentos tão básicos? Olha, a realidade está bastante dura, eu vou usar esta palavra, porque os prescritores, em particular os médicos, mas também os demais, precisam buscar alternativas para que aquele paciente não fique sem o seu medicamento. Mas, infelizmente, quando a gente vai chegando a doenças mais raras ou mais especializadas, o rol de medicamentos, ele vai se estreitando, vai ficando com poucas alternativas. E aí, esse é um cenário muito grave de saúde pública, né? Nem mesmo nos hospitais tem para atender a essas demandas. E aqui, observo, não é apenas no público, é no privado também. Seja hospital público ou privado, seja você indo numa farmácia, né, para buscar um medicamento, não obtém. Um exemplo que voltou novamente, e que é do dia a dia das pessoas, que têm algum tipo de infecção, né, um dos antibióticos muito prescritos é a amoxacilina. E aí, eu não tenho como deixar de compartilhar com vocês que está em falta a amoxacilina e a gente se depara com mais de 700 dias de amoxacilinas vencidas, né, que junto a um rol de vacinas e outros medicamentos, passam de 200 milhões de reais de recursos públicos jogados no lixo e deixando de atender aí as necessidades das pessoas. Então, é um cenário bastante grave e que a cidadã e o cidadão brasileiro precisam estar bem atinados a essa situação. Nossa, alarmante o que você traz para a gente, Débora. Muito obrigado por conversar conosco aqui no Live CNN. Até uma próxima. Até um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri